É o LP falando de amor Tem coisas que a gente esquece fácil E a nossa história foi fácil de esquecer Por isso eu tô mandando esse áudio Pra te provar que eu esqueci você Eu esqueci, isso é dorme só de lingerie Todo filme que nós colocava a gente fazia ele nos assistir Eu esqueci que cê reza antes de dormir Eu juro eu esqueci de tudo, esqueci que você já não tá mais aqui Eu esqueci Eu nem me lembro mais do seu cabelão preto Do cheiro tchum tchum que zala no seu corpo inteiro Eu nem me lembro mais da tatuagem que é segredo Que gosta de fazer amor olhando pro espelho Eu nem me lembro mais E da sua vida eu fui o primeiro Eu nem me lembro mais E da sua vida eu fui o primeiro Eu esqueci Eu esqueci Isso é dorme só de lingerie Todo filme que nós colocava a gente fazia ele nos assistir Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que cê reza antes de dormir Eu juro eu esqueci de tudo Esqueci que você já não tá mais aqui Eu esqueci Eu nem me lembro mais do seu cabelão preto Do cheiro tchum 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 tch E da sua vida eu fui o primeiro